Oh, Deus bendito, sou pequenino, Marja no caminho, pelo teu ensino, Sou mestre mundo, um peregrino, Já me fizeste cidadão nos céus, Vivo, alegre, em paz que sigo, Nada que sei, pois estou contigo, Neste deserto em ti me abrigo, Já me fizeste cidadão nos céus, És minha força e segurança, És meu apoio, minha esperança, És minha vida e confiança, Já me fizeste cidadão nos céus, És minha vida e confiança, Já me fizeste cidadão nos céus, Já me fizeste cidadão nos céus, Já me fizeste cidadão nos céus, Já me fizeste catedral, Já me fizeste cidadão dos céus,